E aí E aí E aí Caminhando na punta dos pés Como quem pisava os corações E rolaram os cavaleiros Em que Deus é esse professor Entre dados de coronéis Entre parangolés e todos Uma manjona se indirei Deixa avançar a maré E a punha senta no chão Deixa a praça virar um salão Que o mal é o meu varão 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 E você vai ficar bem, o que é o seu juiz? É só se a proteger, mas após o amor ver o seu prazer, se a proteger, é só se cair, é só se cair, vou ficar bem, só se gravar, A CIDADE NO BRASIL 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 Sem me alegar, precisarei mais do mundo do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do mundo do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do mundo do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Sem me alegar, precisarei mais do amanhã que me reforçou. Enquanto eu te escolher, eu ajo agir, ó o primeiro sono e os segredos induregresistas. Eu sou a brincadoria do ouvido meu Que me gravou bem de trás Que tudo com a menina meu Que é o meu rapaz Não vou pra descer o prato bem de mim Que faz meu O que eu cheio E as fonteiras Que me deixou a tua boca O que eu cheio E o que eu cheio A minha filha chúria Boa água ou brinca E de boas rochas delas Com a moça e feita Ai, meu amor E em um ser humano E é você, é você, é você, é você mesmo, eu te tiro a mentira, E eu te amo, eu te amo mais pra te dar eu coisa para a vida e não. E essa junta cheia, é você que vai mais me dar o melhor, É você que eu te amo, meu e eu te amo, meu e eu te amo, Vai liberta, vai liberta Mas me perda agora, no seu coração Será que ele me leva embora? Será que ele me leva embora? Fiquei por esse medo Vai me dar pra trás Vai me dar pra você na sua tempo vivido Então Será que ele me leva atrás? Vai! 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 Será que ele me leva embora? Será que ele me leva embora? Será que ele me leva embora? Tchau, tchau. Tchau.